É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar Cê tem um bagulhinho? Vai acatar o emprego, ó, sua desocupada Tá sempre pedindo bagulho aos outros? Tá sempre pedindo bagulho aos outros? Fica de quadro Fica de quadro Vai acatar o emprego, ó, sua desocupada Vai ficar de quatro Tá sempre pedindo bagulho aos outros? Vai acatar o emprego, ó, sua desocupada Fica de quatro Tá sempre pedindo bagulho aos outros? Cê tem um bagulhinho? Bota na chota, coloca tudão Bota na chota, coloca tudão Bota, 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 bota na chota, coloca tudo Vá cantar o emprego, ó, sou desocupada Bota na chota, coloca tudo Fica, 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 fica Tá sempre pedindo bagulho, ó, sou desocupada É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar Cê tem um bagulhinho? Vá cantar o emprego, ó, sou desocupada Tá sempre pedindo bagulho aos outros Vá cantar o emprego, ó, sou desocupada Tá sempre pedindo bagulho aos outros Vá cantar o emprego, ó, sou desocupada Fica de quatro Fica de quatro Tá sempre pedindo bagulho aos outros Cê tem um bagulhinho? Bota na chota, coloca tudo Bota na chota, coloca tudo Vá cantar o emprego, ó, sou desocupada É na funk do momento, bota, bota pra bombar Amém